Oi, pessoal! Na aula de hoje, vou trabalhar com vocês o fundo perfeito para cestos e bolsas. É um fundo que fica em formato redondo, mas não deixa a marcação dos aumentos. Também utilizei o ponto baixo centrado, que fica bem fechadinho, ideal para bolsas. E para trabalhar esse fundo, eu vou usar a malha da Círculo Super Trama, que é a malha Premium, que tem um rendimento muito bacana. É super leve e é uma malha que é em formato de fita, então, é muito gostoso para trabalhar e o rendimento, como eu falei para vocês, é super bacana. Olha só, eu já tirei aqui esse fundo, ó, um palmo aqui, em torno de 18 centímetros, mais ou menos, esse fundo. E o novelo ainda está aqui praticamente inteiro, como vocês podem ver. Bem, e agora sim, vamos começar a trabalhar esse fundo redondo. Inicio o fundo do cesto fazendo o anel mágico. Eu faço da seguinte forma, eu coloco essa pontinha que eu não vou usar de frente para mim e dou uma volta completa nos dois dedos e deixo a ponta do novelo cair lá para trás. Depois, eu passo a agulha aqui entre os dois dedos e a laçada que formamos e busco o fio do novelo aqui por dentro. Agora, eu seguro. Depois que eu segurei, eu faço uma corrente e depois eu faço seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Puxo o meu anel, essa ponta eu vou arrematar depois no final. Aqui, aqui ficamos com os seis pontos mais a correntinha inicial. Essa corrente eu pulo, porque eu vou trabalhar aqui em carreiras circulares sem fazer o fechamento da carreira, o que facilita ainda mais o acabamento e a confecção. Para isso, eu pulo a correntinha e aqui, quando olhamos, eu vou fazer um fundo em ponto baixo centrado, então, eu não pego como estamos acostumados, pegando aqui na laçada do ponto. Fica bem mais fácil até passar a agulha, principalmente nessa primeira carreira, então, eu tenho uma, duas laçadinhas do ponto. Só que quando eu olho logo abaixo dessa laçada, das duas laçadas, eu tenho aqui como se fosse um V. Olha só esse Vzinho. Depois, na próxima laçada, eu tenho novamente o Vzinho, embaixo da próxima eu tenho o Vzinho, e assim por diante em todos os pontos. É justamente por dentro desse Vzinho que eu passo a agulha para centrar o ponto. Então, eu pulo a correntinha, venho sobre a laçada do primeiro ponto e passo a agulha logo abaixo, bem dentro do Vzinho. Olha só que ele abre ali o espacinho e fica uma laçada para um lado, outra laçada para o outro. E aqui eu faço o meu ponto baixo. Esse é o primeiro ponto da segunda carreira. Então, você pode colocar um marcador para te ajudar, seja um marcador de pontos ou um pedacinho de fio de outra cor. Aqui, faremos nessa segunda carreira seis aumentos, ou seja, em cada um dos pontos baixos da primeira carreira, faremos dois pontos baixos centrados. Então, volto nesse primeiro ponto e faço, pegando também no Vzinho, mais um ponto baixo centrado. Fiquei com dois no primeiro ponto da primeira carreira. Agora, aqui nesse segundo ponto, novamente, eu não pego aqui na laçada, onde eu tenho essa abertura, logo abaixo da laçada eu tenho o Vzinho. Eu passo a minha agulha por dentro desse Vzinho, eu passo a minha agulha por dentro desse V e faço o meu ponto baixo. Novamente, volto nesse mesmo espaço e faço mais um ponto baixo centrado. Olho no próximo ponto, logo abaixo da laçada eu tenho o Vzinho, passo a agulha e faço um, dois pontos baixos centrados. E dessa forma eu sigo até chegar aqui no último pontinho antes do marcador. Cheguei ao final da carreira e eu tenho o total aqui de doze pontos. Tiro o marcador e aqui, nesse primeiro ponto da terceira carreira, eu passo a agulha e faço um ponto baixo centrado. Volto o meu marcador, que é o primeiro ponto da terceira carreira e no próximo eu faço o aumento, fazendo os dois pontos. no próximo, faço um ponto baixo, no próximo o aumento, os dois pontos no mesmo ponto de base. sempre trabalhando em ponto baixo centrado, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, que são os dois pontos no mesmo ponto de base. eu vou trabalhar dessa forma até chegar aqui um pontinho antes do marcador. Teremos o total ao final dessa terceira carreira de dezoito pontos. eu cheguei no final da terceira carreira, tiro o marcador, faço um ponto, primeiro ponto da quarta carreira. eu fiz um ponto, o próximo eu trabalho também um ponto aqui na lógica eu teria dois pontos e um aumento, só que eu não quero que esse aumento agora a partir da quarta carreira para frente, que ele fique em cima do aumento da carreira de base, porque se eu fizer esse aumento, sempre aumento sobre aumento no segundo ponto do aumento de base, aqui eu tenho o primeiro ponto e o segundo. então, se eu seguir a lógica de contagem, eu ficaria agora com um, dois pontos, e aqui eu faria em cima do segundo ponto do aumento de base, o aumento nessa carreira. aqui ainda não fica mostrando a marcação do aumento, mas conforme eu vou trabalhando as carreiras, se eu fizer esse aumento, aumento sobre aumento, carreira a carreira, ele vai ficando com as marcações, temos seis pontos, automaticamente seis aumentos a cada carreira, e ele fica aquela marcação mesmo, fica uma pontinha, e quando olhamos, quanto maior for o fundo, mais ele vai ficando com essa marcação, fica até com um formato parecendo um hexágono, fica aquelas seis pontinhas. Como eu não quero essa marcação, eu vou fazer o seguinte, aqui, nesses primeiros pontos, antes do aumento, eu vou fazer um, dois, três. E lá no quarto, que seria o primeiro ponto depois do aumento, aí sim eu faço o aumento. Um, dois pontos, aí eu sigo normalmente, porque ele já vai ficar certinho na contagem. Um, dois pontos, e faço o aumento, ó, porque daí ele não cai mais em cima do aumento de base, ele cai no primeiro ponto depois de cada um dos aumentos que eu tenho aqui na minha carreira anterior. Um, dois pontos, e um aumento, e sigo até o finalzinho, até chegar ali no pontinho antes do marcador. Cheguei aqui no final da carreira, fiz os dois últimos pontos. Um, dois pontos. Aqui, o que acontece? Eu tenho o marcador no que seria o primeiro ponto da carreira, e eu fiquei agora, se eu contar aqui os dois finais e os três primeiros, com cinco pontos. Eu tenho aqui, um, dois, três, quatro, cinco aumentos. Então, eu fiquei aqui sem fazer um dos aumentos, que seria aquele primeiro. Pra corrigir isso e ficar com seis aumentos certinho, eu venho sobre o que seria o primeiro ponto dessa quinta carreira, e faço o meu aumento. Com isso, eu fico certinho com o número de pontos, ficando com seis aumentos e dois pontos entre cada um deles. Automaticamente, eu fico aqui com um ponto a mais entre os aumentos a cada carreira. Na carreira anterior, eu tinha um ponto e um aumento, agora eu tenho dois pontos e um aumento, nessa próxima, três pontos e um aumento, depois quatro pontos e um aumento, cinco pontos e um aumento, e assim por diante. Sempre mantendo os seis aumentos ao longo da minha carreira. Agora, eu faço o que seria o primeiro ponto, e coloco o meu marcador. Na carreira anterior, eu tenho dois pontos e um aumento, agora três pontos e um aumento. Só que nesse primeiro, acontece o mesmo sempre a cada carreira. Se eu fizer os três pontos aqui no início e um aumento, o aumento cai sempre sobre o aumento da carreira de base. Como eu quero que isso, eu não quero que isso aconteça, eu quero que ele fique sempre um ponto depois, só que nesse primeiro, eu venho e faço quatro pontos. E no ponto depois do aumento de base, eu faço agora o meu aumento. Depois, ele já fica com a contagem correta. Um, dois, três pontos e o aumento que fica no ponto seguinte ao aumento de base, sempre um ponto depois. E dessa forma, eu sigo por toda a carreira, três pontos e um aumento. Três pontos e um aumento, até chegar aqui no final, onde vamos repetir o mesmo processo. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, eu tenho já o meu fundo um pouquinho maior. Notem que ele fica bem redondinho, ele não fica com marcação do aumento. E é isso que queremos, porque assim eu garanto que o meu cesto, a minha bolsa, o meu cachepô, seja a peça que eu vá confeccionar, um tapete, ele fica, um suplá. Então, são muitas peças que eu quero que fique assim, ó, com o formato bem redondinho. Sempre no final da carreira, eu termino com a contagem correta. Ou seja, na carreira, na primeira carreira de aumentos ali com ponto baixo no meio, eu fiquei com um ponto e um aumento, depois dois pontos e um aumento. Agora, três pontos e um aumento, só que aqui eu fico com a sobra de um ponto. Então, em todas as carreiras, porque esse fundo, você pode trabalhar o tamanho que você queira. Como eu até citei o exemplo, ele nem precisa ser um fundo, ele pode ser um suplá, ele pode ser um tapete, ele pode ser uma almofada redonda, o tamanho que você queira. Sempre, você vai lembrar que teremos o aumento de um ponto entre um aumento e outro a cada carreira, isso já fica automaticamente. E sempre ao final da carreira, eu termino com a contagem correta, mas eu tenho que fazer um alinhamento, fazendo o sexto aumento. Esse sexto aumento, eu sempre tiro o marcador e faço ele aqui no que seria o primeiro ponto da carreira anterior. Fiz o aumento, eu já faço um ponto baixo e transformo ele no primeiro ponto dessa próxima carreira. E eu sigo trabalhando, até passar esse primeiro aumento e chegar no primeiro ponto depois do aumento. Por quê? É nesse ponto, depois do aumento aqui de base, que eu faço o aumento nessa nova carreira. Nessa carreira, ficaríamos com quatro pontos e um aumento. Só nessa primeira parte, como vocês já viram nas carreiras anteriores, é que eu fico com um ponto a mais, que corrigimos aqui no final. Então, um, dois, três, quatro. Para o aumento não cair aumento sobre aumento, eu faço no próximo ponto. Dali pra frente, a contagem já fica certinha por toda a carreira. Um, dois, três, quatro. E faço o meu aumento. Eu vou trabalhar aqui por mais algumas carreiras, pra que vocês possam ver certinho como fica o fundo, como ele fica bem alinhado. Outro detalhe bem legal, é que fazendo em ponto baixo, centrado, ele fica super fechadinho, ó. Então, você pode, por exemplo, fazer uma bolsa, o fundo do cesto, que ele não precisa de forro, principalmente nas bolsas, né? Então, fica bem fechado mesmo. E isso é bem bacana também. Como eu disse pra vocês, eu vou fazer mais algumas carreiras, pra que vocês possam ter noção melhor de como ele fica bem redondinho e bem fechado com esse ponto. Aqui eu completei 11 carreiras, lembrando que você pode trabalhar no tamanho desejado ou no tamanho que você vai trabalhar o fundo da sua peça. Só continuar ou diminuir, fazer menos ou mais carreiras seguindo essa mesma contagem. Eu espero que vocês tenham gostado da dica do fundo perfeito, que não deixa a marcação dos aumentos, e que aproveitem bastante aí na confecção das suas peças. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!